Questão 168, prova amarela, ENEM 2019, vamos quebrar tudo, questão do IDH de potência, onde você tinha que ter uma maldade ali, mas vem comigo que eu vou te mostrar tudo o que tu precisa, vamos lá? Ó, primeira coisa, se você está acompanhando a nossa correção, você já conheceu o método dos 50, mas já notou o que é o método dos 50? É um método muito poderoso, por sinal, é um dos pilares do método MPP, então vamos lá, você vai sublinhar para interpretar, nele você aprende a interpretar as questões, então vamos lá. O índice de desenvolvimento humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levadas em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade, renda per capita, entre outros, isso não serve para nada. O menor valor desse índice é zero, então o menor é zero, e o maior é 1, maravilha. Porque cinco países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país recebeu um valor X, o segundo raiz de X, X elevado a 1 terço, X ao quadrado e X ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo. Qual desses países obteve o maior IDH? Repara uma coisa, o que você tem que prestar atenção é que, quando ele diz que nenhum desses países zerou e nenhum atingiu o índice máximo, quer dizer que os valores deles estão entre zero e um, ou seja, o X ali está entre zero e um. Porque o X é o primeiro, né? Está entre zero e um. E um. Beleza? A primeira coisa é que você tem que ficar ligado que X está entre zero e um. E aí você tem, vou separar aqui o primeiro, vou colocar todos eles aqui, o primeiro, vou botar o segundo aqui também, tá? Tem o terceiro, tem o quarto e tem o quinto. Show? O primeiro, deixa eu botar aqui para ficar bonitinho. O primeiro, pessoal, foi X. O segundo foi raiz de X. Galera, raiz de X, na real, é X elevado a meio. Aqui, ó. Porque aqui é 1 e aqui é 2, né? No índice. E aí, como é que fica essa transformação? Então, quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra, né? Aí você chega a X a meio, beleza? O terceiro é X elevado a um terço, já deu. O quarto é X ao quadrado e o último é X ao cubo. Beleza? Pessoal, o que significa dizer que o X está entre zero e um? Significa dizer que ele é um número decimal. Por exemplo, o X poderia ser meio, tá? E você precisa entender isso que eu vou falar agora. Presta atenção. Quando, repara uma coisa, quando você tem número fracionário, eu bodei meio, mas pode ser um terço, um quarto, sempre um número fracionário assim, tá? Para estar entre zero e um. Quando você tem um número fracionário, o maior número é o que tem o menor expoente. Quando você está o quê? Trabalhando com as potências. Porque se você reparar aqui, tudo é potência. Por isso que eu botei aqui X elevado a meio, tá? Por isso que eu botei X elevado a meio. É mesmo, Renato? É, pensa comigo, ó. Meio ao quadrado. Meio ao quadrado dá um quarto. Meio ao cubo. Meio ao cubo dá um oitavo. Quem é maior? Maior é um quarto. Ou seja, Quando eu estou trabalhando com expoente fracionário, expoente não, perdão. Quando eu estou trabalhando com base fracionária, base que está entre zero e um, o maior resultado será dado pelo menor expoente. E aí já deu para matar a questão. Mas assim, a ideia é essa. Sempre ou só toda vez. Toda vez que você estiver trabalhando com base fracionária entre zero e um, base entre zero e um, o maior resultado gerado vai ser dado pelo menor expoente. Está aqui o exemplo. Meio elevado ao quadrado é um quarto. Um quarto é zero vírgula vinte e cinco. Meio elevado ao cubo é um oitavo. Um oitavo é, deixa eu botar aqui só para você visualizar, zero vírgula cento e vinte e cinco. Quem é maior? Primeiro. Então, isso é sempre. Sempre que, vou falar mais uma vez, sempre que você tiver a base entre zero e um, o maior resultado vai ser gerado pelo menor expoente. Tudo bem? Logo daqui, desses números que nós temos, qual deles é o menor expoente? Um terço. Então, fica com o terceiro. Qual é o gabarito? Letra C. Marco V da vitória. A questão é maldosa. Muito mais você conhecer, ter esse conhecimento, ter essa maldade, que o x está entre zero e um. Por quê? O menor expoente ali vai gerar o maior resultado, porque x está entre zero e um. Mas, Gerardo, se x não estivesse entre zero e um, fosse maior do que um, aí tudo bem. Mas vamos analisar esse caso. É isso que vocês têm que aprender. Por isso que vocês sofrem muito com a matemática. Vocês querem pensar no si. Cara, faz o que tem que ser feito. O que tinha que ter sido feito aqui? Pensado que o x está entre zero e um. Show de bola? Beleza? Então, espero ter ajudado vocês nessa questão aí, rumo à graduação. Bota aqui nos comentários se eu te ajudei com essa questão, como é que foi. Curte, chama aquele amigo, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações. Se você está no Instagram, também segue a gente. Se você está assistindo dentro do curso, continua estudando. Tamo junto. Bora aprender, porque matemática é para passar método MPP com você. Valeu? Um abraço. Até a próxima.